Música Feriado prolongado, Semana Santa, Páscoa, é época de comemorar e nada melhor com comida boa. Né, Chef Joelson? Ainda mais se for com peixe. Isso, então agora hoje a gente vai saborear uma deliciosa muqueca de peixe, principalmente a Semana Santa, né? É, muitas pessoas não comem carne vermelha e a gente vem trazer aqui uma muqueca de pintado. E é fácil o preparo? Super fácil, é tão fácil que você prepara esse prato aqui e em menos de 30 minutos esse prato tá pronto. Vamos precisar de 10 postas de pintado, 4 tomates bem vermelhos, pimentão amarelo, verde e vermelho, um de cada. 2 cebolas brancas grandes, 1 cebola roxa grande, suco de 2 limões, pimenta do reino a gosto, tempero completo, 200 ml de leite de coco, cebolinha e coentro a gosto. Ó, agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai precisar aqui do limão, tempero completo e pimenta do reino a gosto. A gente vai colocar aqui, fazer uma marinada e deixar aproximadamente uns 30 minutos, beleza? É o suco de 2 limões aqui. Tem que ficar atento com o tempero, já que o peixe pega tempero muito fácil. Tem que ficar atento com o tempero, né, logicamente, só que pra essa quantidade que a gente tá fazendo aqui, que são a média mais ou menos de 10 postas de pintado, a gente colocou aproximadamente aqui 2 colheres de chá de tempero completo, né, que o tempero completo não tem muito sal, então não vai ocorrer o risco de deixar ele salgado. Tem um toque especial para deixar a posta bem firme. A gente vai pegar aqui as postas de pintado, né, a gente vai passar ele aqui na farinha de trigo, é como se a gente estivesse fazendo, empanando ele. Porque na verdade a gente não vai utilizar ovo, né, naquela parte de colocar ovo, passar na farinha, não. A gente só vai colocar ele na farinha pra gente levar ele aqui pra panela pra dar uma selada nele. Então antes da gente montar, ele vai ser selado. Qual que é a função dessa parte que a gente vai selar ele? É pra ele não desmanchar. Porque se você levar ele direto, acontece muito das pessoas, quando vai servir, é a hora que você colocar a colher, ele desmancha. Agora é preciso misturar os outros ingredientes. Pra misturar as duas cebolas, pra misturar o pimentão e misturar aqui também o tomate. Isso aqui que a gente tá fazendo essa mistura é pra depois a gente pegar ele aqui misturado e fazer a cama pra gente colocar o peixe. Bora lá, com a massa. Primeiro a gente vai colocando os pimentões. Isso, primeiro a gente vai colocando os pimentões e assim, de forma aleatória. Não tem sequência. A gente vai colocando ele aqui de forma aleatória. A buqueca tem que ter o pimentão de todas essas cores? A baleia vermelha e verde? Na verdade, a cor dele é só pra o prato ficar mais bonito, né? Mas questão de sabor, qualquer cor do pimentão vai dar o mesmo sabor no final. Numa panela grande, coloque azeite, pasta de alho e as postas de pintado. Aqui, pra selar, ele é bem rápido. A gente não pode demorar muito com ele, não. Pessoal, tem um detalhe, viu? A mesma panela que foi usada pra selar as postas, será feito também o molho nela, né? Sim. Agora a gente vai começar a fazer a cama pra gente colocar o peixe nela. Como eu falei naquela hora, a gente vai colocar ele aqui aleatório. Então, aqui vai o pimentão, o tomate, cebola roxa, né? E a cebola branca. Aqui a gente vai fazer uma cama pra evitar com que o peixe, a parte de baixo dele, gruda. Então não pode colocar o peixe direto na panela? Não. Tem que ser... Esse aqui, a gente faz uma cama pra gente colocar o peixe. Para ficar ainda mais saboroso, o chefe adicionou um molho caseiro de tomate. Em seguida, o leite de coco e meio litro de água. Agora é só esperar o cozimento. Depois de 20 a 30 minutos de cozimento com a panela tampada, olha só a consistência da nossa moqueca de peixe, ó. O cheiro tá espetacular e agora é a hora de finalizar? Sim, agora é a finalização. A gente vai jogar aqui o coentro, né? E a cebolinha pra finalizar. E logo após a gente já vai servir ele. Agora sim, receita finalizada. Só de ver essa moqueca, a gente fica com água na boca. Pessoal, ficou pronto, viu? A nossa moqueca de peixe aqui, a nossa moqueca de pintado, acompanhada com pirão e arroz branco. Joelson, essa receita rende quantas pessoas? Essa receita, ela serve em média mais ou menos de 5 a 6 pessoas. Tranquilamente? Tranquilamente. A receita, ela é bem servida. Bora lá experimentar então, pra saber se ficou saborosa realmente. Receita aprovada e é uma boa dica para o próximo domingo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho